Se você assistiu as batalhas pegando fogo e o alarme do incêndio já suou É isso mesmo, tá no lugar certo Vamos pra nossa lista de salves aqui Porque todo mundo tá sabendo que os nossos vídeos aqui a gente faz com muito amor E o salve hoje diretamente é pro Matheus31 e o Lorde Temor Pra finalizar o salve é tranquilo e sem problema Pro cara que acompanha o canal Danilo de Itarema Muito obrigado aí quebrada Quem tá falando é TH do Rimas Elaborada Satisfação, até o próximo vídeo, é nóis Pede uma carona num busão Cê acha mesmo que eu nunca tive que fazer esse corre Não passei fome só porque eu sou gordão Também tive que passar minha necessidade Também tive que passar pela minha frustração É só você olhar aqui pro pulso do prado Ele foi cortado, hoje eu não tenho mais depressão Vem geral, vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Fico triste de você cortar seu pulso Mas hoje eu não sou expulso Minha luta é contra o sistema E sabe o que eu fiz pra eles não cortar meu pulso? Eu tive que cortar o braço de quem quis botar o gema Você não entende, você não se surpreende Aprende meu mano, você é um aprendiz Você é um infeliz Dos cacos que eu cortava meu pulso Cada vidro foi neles que eu me refiz Você tá certo pai, eu tô ligado que é assim Todo favelado é focado em sobreviver Eu faço todos favelado Consegui entender o que eu tô falando Mas faço os boy também entender Você tá ligado, você tá certo, você cortou o braço Eu respeito e eu não julgo você Eu ruí as algema e fiz até os cara que não viu a gema Tem que dar o próprio braço a torcer Você se rende Eu não falo a mesma língua do boy Porque ele se destrói e só é até gringo à frente Você fez eles dar o braço a torcer Eles foram obrigados a lutar Porque quando eles acharam que eu ia morrer Eu mostrei que o favelado aprendeu o Krav Maga Essa é a nossa diferença, tá ligado que eu vou te bater No meu ponto de crença, não é viagem Você é Krav Maga, eu sou luta de rua Você é perfeitinho enquanto o Prada é gangueiragem Você tá entendendo, é desse jeito, é dessa forma Que você vai ficar e agora não vai ter tabela Pode vir com o seu Krav Maga Pega um livrinho pra você consultar enquanto eu quebro a tua perna Sinceramente pela atitude, ele falou não define a essência Pra mim a sua ideia é babaca Se eu faço um disco eu capricho na letra Capricho no beat, capricho na capa Capricho na capa Capricho na capa, tá ligado por cima tem a cultura Você capricho na capa, mas nunca vai ser na cultura Ele falou que eu sou feio, tá ligado por isso o adiante Claro que eu sou feio, não é bonito Um pitbull com rafa contente cheio de sangue Para cima, aí, só a resposta aqui é feio Só respondeu que eu chamei de feio Isso é engraçado que eu fiz várias rimas Ele se apegou no xingamento de feio Acho que você tem problema de autoestima Mas tá ligado parceiro, a questão de feio Já te expliquei que é na rima Pra mim feio não define, mas sinceramente É porque você deixa feio todo o clima Na moral, esse cara já que é bom, ele se incomoda Realmente, cê quer falar que eu sou feio? Você é famoso, continua o espanca da moda Ei, bagulho é doido, ele acha que é estilo coiote O Kiko virou um cachorro, não é coiote Pra bochecha é estilo pro dog Só rima decorada, ele decora essa rima em casa Tá ligado que nós faz a rima, nós chega no verso e a rima em praça Ele falou de espanca a moda Sinceramente, você deu uma goela Espanca a moda, vergonha pra mídia Mas é orgulho pra favela Ei, é orgulho pra favela Bota a mão na consciência O bagulho é muito louco E depois de buzinar Ele é um filho de boy com o carro do pai Atropelar um pedestre Que dá vale em uma calçada Por isso que você foi vitimista Eu sou o topo que eu levanto um martelo Você é o topo que é filho do Ike Batista Então tudo bem, feliz Cê levanta o martelo, seu verso não é belo Não sou prego e sem o juiz Você pode ter certeza, mano Que eu te mato e deixo o corpo na varanda Cê é o topo, a de fazer melhor Tem que respeitar o príncipe de Wakanda Tichala se cala, não vai para a bala Por isso que agora você se fudeu Você é Tichala, meu nome é Killmonger Eu só vim buscar aquilo que era meu Fazendo aquela rima tão louca De dentro de um cometa E contagiar até seus próprios manos Se você é o Tichala, rei de Wakanda Por que é pra mim a rima que eles tão vibrando? Você entende, mano, que ninguém te acolheu Aqui no Coliseu O ouro dessa roda vale mais do que o do museu Então melhor você não vir pra mim Porque cê tá de truque e esse é seu fim Eu te atropelo como um mamute Mas sou valioso como um marfim Eu sou um mar sem fim Por isso que eu sou como um peixe Esse é o desleixo E agora da luz dessa vitória Cê vai ver um peixe Já que nós tamo no mar, não é Diego? Cê entendeu? Por isso cê se alega Eu sou um peixe chamado Sun Tzu E hoje eu te ensino a arte das guelras O ouro Se o Sun Tzu não for mais do que o peixe Eu tô batendo é seu peixe Então essa rima me deixe Você falou que o Sun Tzu tem a arte da guerra Se o papo é embarcação Se perdeu seu cuzão Porque essa batalha é na terra Sobre embarcação Eu falo que me lembra de uma coisa Que me deixa triste Que é com os meus irmãos Por isso meu mano Nós tamo em terra E eu sou o verdadeiro Hoje em dia na terra Bem firme Em nome de todos Que estavam na vida negreira Aquele mesmo que morreu Sem enxergar a luz Aquele mesmo que era o povo brasileiro Que antes de ser Brasil Ela iria de Veracruz Aquele mesmo que estava juntinha Se libertando com a correria Pregando a liberdade e a igualdade Sem ter que assinar Uma cata de euforia Eu tô mais pra Stallone Te mato no Stalin Eu tô mais pra Stallone Aê Meu mano então me respeite Hoje o Blade roda Mais do que Blay Blay Mas eu tô nesse caminho Não tô alone Porque eu não vou morrer sozinho Mas no seu fone Vai tocar MC minúsculo Eu sou o Drácula Contra o Edward do Crepúsculo De novo esse tema Ele não é verdadeiro Não vai morrer sozinho Já matei dois Você é o terceiro Aê Isso aqui é banal Não tô te esperando Nessa final Não Mas cê sabe que eu tô chegando Matando MC que pra mim não é insano Eu não vou morrer Enquanto a plateia me aplaude Sou Jesus da batalha Eu volto no terceiro round Esse já é o terceiro Eu não infarto Tipo de MC que não aguenta Um, dois, três Qual foi que eu corto? Aê Não é assim Meu mano é sem problema O cante é insano Por isso eu rimo em cena Não falou do Matuê Um, dois, três Na improvisação Um, dois, três, quatro É feijão num prato Mas cê é cuzão Falou do Matuê Nessa sessão Um, dois, três, quatro É feijão num prato Mas três É o cante no chão Ei Rima, água e truta Cê não põe Faço guimar na hora Não deixo pra depois Sabe que eu não deixo pra depois Um, dois, três, quatro Feijão num prato Mas você feijão com arroz Nós é a estrutura Feijão com arroz Pros menor que não tem mistura Aê E foi por esse motivo Que eu amassei você Arroz e feijão Que não se mistura com você Eu vou bem a ditadura A vida é dura E você sabe Eu tenho rima Ligue na base Sabe que tem momento Que ela não cabe Mandar caru Mandar o Dudu Que pena mano Hoje você rala já que Veio mandar rima ruim Eu vi pra mandar porrada Na sua cara Eu não perco nada Eu mando caru Eu vou mandar desechuvar Porque eu sou Tupã Nesse lar Eu acho que você não vai nadar Eu posso escutar Ou discutir Você tá meio atristado Eu vou incluir Mas que pena que eu sou uma bomba relógio E tudo que eu faço é destruir Destruir Exatamente o que eu tô aqui Você quer falar que eu sou Tupã Faço um verso até se entupir Será que percebeu esse meu free Acho que você não é o MC Pois manda que eu tá destruindo Seu mundo inteiro Aprisionado igualzinho um fim Como é que eu venho Mas eu que venho Isso é desenho Isso é desenho Não Isso é um mais do mais do que esse engenho Até porque Você tem que entender Que mandaca tá aqui Falei que engenho Com forma engenhosa Infinita raio Engenheiros do Havaí Engenheiros do Havaí Não ligo pra nada Eu montei a banda do Kiss E olha aqui no começo Mãe eu tinha só pra uma guitarra Hein? Você não se lembra disso Olha que absurdo Você é Tupi E nós rasga no dente Porque o Islã daqui é botocudo Não Não vem falar de guitarra Porque agora eu controlo Mandacaru é Slash Espírito Santo Domine o solo Cê percebeu? No caso cê não passará Pois manda que é time rhetoric No beat é Kendrick Lamar Yeah Mas eu posso te explicar Você é Kendrick Lamar Não quer escutar Porque aqui é favela Quando o sol tocado Tudo no poesia Acusticar Hein? Você não entende, pô? Aqui é outro pick, meu pro Vai pra cultura de branco Pra Europa Nós não escutamos Você vai vendo que é só um detalhe Essa é a diferença O drink do flow E o drink da punchline O drink da punchline não faz nada Copia a clima do jogo Que ainda não tem mevada Mas aê Hoje cê vai ser bom de coração Sendo o Duel e o Jay e o JP Cheio de opção Ele já fala que fala Está voltando Tudo aqui nessa levada Falou o drink tem muito fã Só pedir rima Eles não tem nada Aí, isso que é foda Tirado já chega rimando Você já tá ligado Que agora no beat meu mano Eu já continuo entrando Mano, percebeu que eu tô na onda Mostro pra você Vou mostrar Vai pra dona Mas não tem a punch Ei, mano eu tô na onda Ei, e lá no final Termina cheio de hematoma Porra, ei Cê tá ligado meu mano Nessa levada do show Esse é o famoso trio Muita levada e pouco flow Posso errar rima meu mano Só que cê sabe que você só fala bosta Lembra daquela batalha de dupla Que eu tive que te carregar nas costas Muita volta o dinheiro pro tiqueto Vocês vão perder pro único trio que é preto Mas eu vou te explicar no hematoma Cê tem punch Dessa do Anderson Silva Eu tenho um, que é do meu mano Arrote em graça meu mano Sabe que é o seu franco Não adianta ser preto e se viste como branco E se foda o baralho, o pai tá em casa, vem que eu jogo pra trás Uma parada, por isso cê não tá na firma Em três versos diferentes mandaram a mesma rima O não tem flow, não tem levada E esse trio aqui que é famoso por nunca ganhar nada Você falou que não era legal, já era verdade de culpa Cê tá ligado, lembrando que agora eu rimo e não vai ter culpa Mas de ser carregado eles já estão acostumados Quando eu faço improvisado, Dudu, cê lembra? Quem te carregou no trio na batalha do ano passado? E agora o bora que te oprime, o Jair da Bahia, saca o Japa também E aí o Mel é o baiano, meu parceiro, tá no time Ó, como eu tô fazendo? Mano, na verdade é sério que eu vou além? É esse branco aqui querendo representar o rap E aqui a gente acha os fãs do Eminem Ah, cala a boca, eu sou muito mais o Apolo e C não em praza O Japa tá no meu trio Pega no colo, Japa tá casa Ei Você tá ligado, mano? Você é um escroto Em cima dessa batida Mano, você só fica aqui falando da minha vida Ah, você só manda a rima clichê O meu parceiro, na verdade, esse aqui é o papel Eu não vou pegar o Japa no colo Sabe o que eu vou pegar no colo? É aquele troféu Ah, como é que eu falo? Mano, na verdade, é sério que é orgulhoso Que eu vou voltar pra casa Porque hoje eu vou dar uma surra e vou levar os três famosos Não vai levar os três famosos Sabe que conteúdo eu boto? Pode pegar no colo Eu deixo você bater uma foto Você tá ligado, mano? Você é um europeão Sabe que eu faço improvisação Pode bater uma foto Mas esse troféu do Cante é o campeão Ah, essa aqui é a era do celular, meu amigo Na verdade, é o que eu tô desenvolvendo Pra que que eu vou querer tirar foto? Tá tudo registrado Mais de mil cabeças vendo Olha aí, como é que eu falo? Mano, na verdade, é que você é roubado É porque eu saí da favela E hoje eu tô cantando aqui nesse palco lotado Ei, cala, bocã Faça uma rima Antes que eu te remove Era mil cabeças vendo Arranquem a sua 999 Primeiro tiro, Nicolás Voltei da boca que foi fraco Eu não fui pro nacional só por ter 16 Mas ano que vem eu vou pra fazer o que você não fez O que é? Mas é o que ele não fez? Então vai explicar o que você diz É uma porra de uma rima É o pior do sul Então vai se foder Samuel Ficou com medo de você Não Ei, tá negado, mano? Eu vou matando sempre no meu vocabulário E nunca na minha vida inteira, mano Eu vou ter medo de apenas um adversário Sabe que eu vou acabando contigo na mano Nicolás volta Vai chegando no verso que cabe Como eu vou ter medo de um cara Que eu ensinei tudo o que sabe? E agora ele tá melhor do que você Então, meu mano, você tá ligado Que você vai se arrepender Você é rima assim Nanananananananana Agora, mano, é um plágio Mano, você é emissão É uma narrador da rádio Eu não sou narrador de rádio, mano Sabe que eu já chego e mantém o meu flow Nicolás volta da Silva Me trazendo a bola pela direita Botando o isquieta e fez um gol Vem comigo, né meu mano Te mato agora na improvisação Contra agora e sem rescisão Sabe que eu te mato agora Eu vou te trissudar Pra você ponto final Pra mim é vírgula Cabelo do Havaianos Esse é teu fim Desenrola Bate de jogo no caixãozinho Do trap, moleque Você tá ligado Que eu chego rimando Aqui eu sou vazio Veja como é que Em cima do beat Eu vou fazendo no rio Você tá ligado Cante, você é vazio Isso não é ponto final Jack Frost é ponto frio É ponto frio Tá de brincadeira De bato ganho 5 mil E encho a geladeira Aê Vou no caminho Já que eu sou Havaianos Eu vou te esplancar no passe Tudo 3, 2, 1 Rima Esse like que é o canto Você perde avante Por isso que agora Você não é hip hop Agora mano Você já provou No serve do MC Dança de nome de TikTok Cê tá ligado Que eu vou rimando Tipo assim Fondo frio Né meu mano Hoje Parabéns a gente fez A dançarino de TikTok Nessa ação Olha pra cara dele Ele é um malvadão Aê Cê não em praça Eu vim com essa camisa O S tá em casa Uma salve de palmas Então vamos aqui Pra nossa lista dos salves Porque não dá É tanto tempo sem batalhar Que tem MC que quando volta Até treme Mas eu não vou falar nada disso É melhor mandar o salve Primeiro pro LM Satisfação Você tá ligado Nós estamos aqui de quarentena O presidente Tá meio lá Meio cá Me lembro um pouco Aquela época do Fora Temer Por isso que depois do LM O salve vai ser direto Pro MG Gamer Satisfação meu mano Tamo junto aí Em todos os encantos Agora pra você Não ficar nos prantos O salve depois É pro Patrick Santos Então muito obrigado Aí quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Salve